Arbeiten, trabalhar e muito! Parece que este é o segredo do sucesso e quem sabe disso muito bem é a nossa convidada, a jornalista Adriana Nunes, que agora vai nos revelar a sua trajetória profissional. De que forma você fez suas composições musicais em relação a sua carreira profissional, suas atuações, a sua trajetória na Alemanha? Eu tive muita sorte de poder fazer aqui tudo o que eu gosto. Por exemplo, eu comecei como jornalista, trabalhei vários anos na redação brasileira da Rádio Deutsche Welle, trabalhei também como correspondente do Jornal do Brasil por algum tempo, tive a oportunidade de escrever alguns livros, eu estudei aqui literatura, então escrevi um livro sobre uma escritora portuguesa judia e depois eu escrevi um livro sobre brasileiros na Alemanha, como é que eles vivem aqui, suas histórias de vida. Depois eu mudei de área, hoje eu estou trabalhando na área de cooperação internacional, com projetos de cooperação internacional no Brasil e na Argentina, ou seja, na região da América Latina, que para mim é muito interessante, porque eu tenho contato com os latino-americanos. E uma terceira paixão que surgiu nos últimos anos foi yoga, que é o que me dá, digamos, o equilíbrio, o relaxamento, a tranquilidade. E atualmente eu também dou workshops de yoga e dou aula de yoga paralelamente à escrita, estou agora começando a escrever um terceiro livro e paralelamente ao meu trabalho de cooperação internacional. Que delícia, tanta pluralidade, né Adriana? E falando nessa coisa de diversidade, qual é o tipo de profissão que os brasileiros desempenham por aqui? Qual o perfil profissional do brasileiro, já que você abordou bastante isso no seu livro também? O perfil é justamente multifacetado e isso vai exatamente de encontro ao clichê que se divulga do brasileiro na Alemanha. Quando eu cheguei aqui, o que se divulgava na mídia era justamente o quê? Era o brasileiro jogador de futebol ou a brasileira sambista? E coisas assim, digamos, tipo assim, também a questão da prostituição, né? Eu não tenho nada contra o samba, não tenho nada contra o futebol, acho que são elementos da vida cultural do nosso país que são importantes e que têm que ser mostrados no exterior. Agora, para mim, quando eu escrevi o livro, eu tive justamente a necessidade de mostrar, peraí, nós não somos só isso, nós somos muito mais. Então, eu saí em busca justamente de brasileiros com vários tipos de perfis profissionais e encontrei a vários médicos, a dentistas, arquitetos, inclusive pessoas assim que fazem trabalhos fantásticos, como a construção do maior shopping center da Europa, né? Que foi o Oberhausen na época, quem fez foi um arquiteto brasileiro, coreógrafos, chefes de teatros alemães famosos, a frente estão brasileiros, artistas plásticos, ou seja, o espectro é tão grande, inclusive até na própria política, variadores em Berlim. Então, eu acho que isso foi fantástico, descobrir toda essa gente, todo esse potencial e apresentar essas pessoas para o mundo. Porque eu acho que a minha ideia no livro foi justamente de dar voz a essas pessoas, o que a mídia alemã infelizmente não dá. Como essas pessoas se inserem no mercado de trabalho, você chegou a pesquisar isso, é uma trajetória fácil? Não, não é fácil, até porque não está fácil nem para o próprio alemão. Você vê muito alemão altamente qualificado, entendeu? Pessoas que falam várias línguas com experiência profissional no exterior, que não está conseguindo encontrar trabalho qualificado aqui na Alemanha. Então, para eles já é difícil, imagina para o estrangeiro. Existe também a questão do preconceito, infelizmente, da discriminação, ainda existe. Está se abrindo mais, eu acho que a Alemanha nos últimos 20 anos tem se aberto cada vez mais nesse sentido, mas ainda existe essa questão. Então, não é um processo fácil, porque o mercado de trabalho também na Alemanha está em transição. A gente está vivendo um momento onde os empregos estão ficando cada vez mais precários, contratos de trabalho por tempo definido, limitado, os salários também abaixaram nos últimos anos. Então, o contexto, como um todo, já não é tão fácil. Então, como você, como estrangeiro, quando você chega aqui, para você conseguir se inserir nesse mercado, não é fácil, você tem que conhecer os códigos. Você tem que saber perfeitamente bem o alemão, o que já não é fácil, porque é uma língua difícil. Você tem que saber como eles trabalham, porque os alemães, uma coisa que eu acho muito fantástica neles, eles são extremamente profissionais. Eles são pontuais, eles são muito corretos na forma de trabalhar, então você tem que entender esse código também. Você tem algum exemplo curioso que você tenha vivido no mercado de trabalho alemão, engraçado, divertido? Eu tenho um exemplo próprio, eu tenho também vários exemplos no meu livro, mas eu vou dar agora um exemplo pessoal. Uma vez eu fui convidada para fazer uma apresentação de um programa de televisão da RTL, há muito tempo atrás, eles apresentaram o Carnaval do Rio de Janeiro ao vivo. Então, tinha um apresentador alemão e dois co-apresentadores brasileiros, eu e o Paulo. Então, foi muito interessante, porque o alemão perguntava a gente, o que é um samba enredo, o que é uma escola de samba, o que é uma bateria, por que se chama assim? Então, a gente tinha se preparado muito para dar justamente o background cultural do samba e do Carnaval, ou seja, não ficar aquela coisa Carnaval, corpo e mulher nua. Não era isso, porque essa imagem a gente não queria passar. Então, a gente se preparou muito, explicou muito bem, mas, infelizmente, ainda rege muito a questão do clichê. E, na época, era ainda mais forte. Então, o que aconteceu? Eu e o Paulo, estávamos na frente das câmeras, falando do Carnaval, de repente teve uma pausa e, depois da pausa, vieram com três bananas para a gente descascar e comer na frente da televisão. Então, eu, assim, muito discretamente, peguei a banana e tirei, botei de lado, muito envergonhada, né? E, assim, fiz de conta que não estava percebendo, mas é uma anedota, né? Porque é aquela coisa, é Brasil, é papagaio, é banana, né? Mas eu acho que essa imagem também está mudando, porque o Brasil está crescendo e o Brasil está começando a ser visto agora de uma outra forma no exterior. Isso, assim, está muito evidente nos últimos três anos. Quais seriam os conselhos que você teria para dar para os brasileiros que queiram morar na Alemanha? Bom, em primeiro lugar, aprender a língua, porque não é uma língua fácil e, sem a língua, aqui, você não faz nada. A gente tem alguns recígnios aqui de outras comunidades, de estrangeiros que não se adaptaram justamente porque não aprenderam a língua. Então, a língua é fundamental. Em segundo lugar, eu acho importante você se informar sobre a cultura e você está aberto, você tem uma cabeça flexível, primeiro, para uma vida no exterior, você se adaptar e você entender a forma como eles funcionam, como é o profissionalismo aqui, porque você não pode esperar que eles mudem por causa de você. Você que tem que se adaptar. Então, tem muita gente que chega com ideias preconcebidas, também, em relação ao alemão. Ah, porque a Alemanha é isso, o alemão é aquilo. Então, se você tem um preconceito na sua cabeça, você não se abre. Então, eu acho que a sua primeira atitude é eu tenho que me abrir, eu tenho que ser flexível, e eu tenho que tentar entender esse povo que está me acolhendo, porque eles não têm a obrigação de mudar por sua causa. Entendeu? Você que tem que se adaptar. Então, eu acho isso importante, fundamental. E eu acho que eu leio bastante sobre o país, conviver com eles, entendeu? E dar uma chance a essa interação intercultural, que é muito frutífera. Você aprende com eles, eles aprendem com você. Isso pode resultar num ambiente de trabalho muito rico e muito frutífero. É onde eu estou atualmente. Eu trabalho com alemães, não só com alemães, mas também com outros estrangeiros. E a gente, assim, se complementa. Eu diria que ela é mãe e o Brasil são perfeitos para se complementar. Porque o que eles têm, a gente não tem, às vezes, e o oposto também. Então, é uma complementação maravilhosa, não só profissionalmente, como também pessoalmente familiar. Espero que vocês tenham gostado de ver os brasileiros trabalhando e dançando aqui no Conexão. Só que amanhã é dia do trabalho. Eu quero curtir o feriado. Então, vou deixar vocês por aqui. Vida de repórter é uma delícia, mas dá um trabalhão danado, viu? Então, vou aproveitar meu dia de volta. Uma ótima semana a todos. Até breve. Auf Wiedersehen! Tchau, tchau, tchau. A TV que produz conteúdo pensando em você.